Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Casa na Arte, pode entrar. Eu sou Vanina Sigristi e assim como fiz na segunda-feira passada, gostaria de fazer a vocês uma leitura da semana. Hoje eu estava caminhando pela manhã na praia e aí me lembrei de Garota de Ipanema de Tom Jobim e escolhi um livro que retrata um pouco o rio, que são estas crônicas que encontramos aqui nesse livro de João do Rio, pseudônimo de escritor Paulo Barreto, intitulado A Alma Encantadora das Ruas. Nós estamos numa quarentena e não podemos sair às ruas da forma como fazíamos até então, e com isto sentimos falta de nos encontrar, de trocar ideias, de estar nas ruas de uma forma muito mais livre, muito mais interessante como estamos fazendo agora. Então leio a vocês o primeiro parágrafo da crônica A Rua, de João do Rio, para que a gente mate um pouco das saudades. Vamos lá? Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse e razões não tivesse para julgar que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos vós. Nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais, nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque soframos com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria vida, resiste às idades e às épocas. Tudo se transforma, tudo varia, o amor, o ódio, o egoísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia. Os séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das gerações cada vez maior, o amor da rua. A rua. Uma boa semana a todos nós, um grande beijo e até a próxima.